Precisa segundo round, cê entendeu parceiro qual que é a minha levada Eu destruo esse bosta e é melhor cê ir pra casa Olha só parceiro, a minha levada, cê tá ligado Farsa que não é só improvisada Mano, agora mano, é só perder a gente, tá ligado Farsa, eu sou moleque, sou poesia Aí vai destruir, eu e nessa rima é pouca Antes de destruir, primeiro coloca seu dente na sua boca Então vai vendo desse jeito Aí, eu mando aqui e bato no peito com respeito Aí vou vendo, eu vou falando Aí de boa esse moleque tá panguando Aí de boa eu falo então Tô rimando com esse MC que raspa o beiço no chão Cê tá ligado, farsa, aí hoje cê cai no chão Aí diométricos, encomenda aí só mais um caixão Cê tá ligado, farsa, aqui a questão é fideratia Cê tá ligado, farsa, eu rimo nessa todo dia Aí tranquilo, então meu parça, escuto o que eu vou te falar Encomendou já o caixão que você vai deitar Então vai vendo, eu sigo na disciplina Eu quero ver se cê representa essa rima Na verdade, mano, eu sei que vai pro caixão Cê tá ligado, parte do meu dente Sem conserto, mas só sua mente não Cê entendeu, parceiro, qual que é a minha levada Eu destruo esse bota, vou pra vitória, fracassa Aí de boa, meu truta, eu não falo nada Não precisa de conserto Minha mente é elevada, daquele jeito eu vou falando Aí de boa, meu truta, esse moleque tá fanguando Fechou o primeiro round, terminou, começa Vai que vai, DJ Aí, mano, escuta só esse conselho Farsa, é mina que usa bermuda acima do joelho Então vai vendo, presta atenção Ainda bem que cê já encomendou o seu caixão Aí, parceiro, é minha vez Então cê tá ligado que você só é mais um freguês Aí então vai escutando qual é Cê tá parecendo essa caveira que tá no seu boné Tá ligado, parça, mano, esse é meu direito Eu pareço minha caveira porque eu tenho respeito Todo mundo tem, mano Cê tá ligado, nem parece Aí então vai vendo essa rima Então cabeça gigante, então flutua igual os balão Aí tranquilo, gente, falando de boa Aqui eu tô pra representar a minha patroa Na verdade, mano, sim, eu... Aí, em verdade, mano, sim, eu vou como balão A minha mente lá em cima e o meu pé sempre no chão Cê entendeu, parceiro? Galera, gritou, roux, cê tá ligado Que agora o tênor já te matou Aí de boa o seu pé vai tá sempre no chão Então aqui você não, não, não representa não Então vai vendo, eu vou falando, seu pé tá no chão Mas enquanto essa mente não tá fluindo Não vai dar certo não Tá ligado, parça, agora Eu determino o fim Eu matei, agora eu vi que a plateia Gritou só pra mim Cê entendeu, parceiro? Agora que eu fico esperto Tá ligado, parça, mano, cê não passa Eu só de um zero Fechou Cês ouviram, cê está ligado Pela ordem Barulho para Augusto Moraes Barulho para Thay Augusto Moraes Thay Por vocês, um a zero Thay, jurados em 3, 2, 1 Thay está na próxima